E quem não trabalha com acrílico sabe o que é cada vez que aparece alguém com acrílico. Aquilo queima, aquilo cheira a plástico queimado, enrola-se às lixas da broca. Gente, é horrível! Quando eu, na altura, usava aquelas lixas descartáveis, não é? Que eu sei que algumas colegas ainda usam. E aquilo é uma loucura! O acrílico torna a lixa lisa, ele enrola-se à lixa e a lixa fica sem grão nenhum. Eu gastava 10 lixas para fazer uma manutenção a alguém com acrílico. E não era uma manutenção, não é? Que eu estava a perceber uma revolução e não era uma aplicação. Isto é a Mariana da, sei lá, 7, 8 anos atrás. Na loucura, cada vez que alguém dizia que era gel, eu começava a sentir aquele cheiro a plástico queimado e só pensava assim. Meu Deus do céu, eu vou ficar aqui 4 horas a fazer uns... E agora tenho que uma broca-sena que tem 2 horas mais. E começávamos nós a sentir os calores, não é? Já termos um stomach-off. E qual é que foi a maior revolução da minha vida? Foi quando eu ganhei a vergonha da cara, gente. Eu comprei uma ponteira de cerâmica ou uma ponteira de tanque-seño. Eu comprei a de cerâmica primeiro. Ok? E essa foi a maior revolução que eu tive na minha mesa. Porque honestamente veio mudar a velocidade em que eu conseguia fazer tudo e mais alguma coisa. Elas não aquecem tanto. Elas são melhores, são mais higiênicas. Nós conseguimos limpá-las com maior facilidade. Elas permitem-nos tirar o acrílico, tirar resina, tirar emoção em pó, sem dificuldades. Portanto, muita gente não tem noção da diferença que uma ponteira decente faz na nossa vida. E aí E aí E aí E aí